Bom dia, filha da luz, filho da luz, que leva Jesus. Olha que coisa linda, nosso Senhor elegeu você e te fez filha, filho da luz, que leva ele a tantos corações. Por isso, quando você ouvir ou parecer que você está nas trevas, renuncie e declare, eu sou filha da luz, só tem essa opção, foi feita para levar Jesus, toma posse. Hoje você se levanta para receber de Deus aquilo que ele tem para te dar. E a oração profética é este caminho de encontro, de intimidade com a palavra de nosso Senhor. E na oração profética de hoje o Senhor vem te entregar uma palavra muito, muito, muito forte. Deixando a tua vida mais leve. Você está cansado, fadigado, angustiado, traz esse peso. Traz e entrega a nosso Senhor, porque hoje ele vem para deixar a tua vida mais leve. Toma posse, recebe em nome de Jesus. Era tudo que este coração precisava ouvir. Pode declarar essa verdade. Você deixa o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilha. Leve esse link agora nas tuas redes sociais, nos teus contatos, grupos de WhatsApp. E nos comentários escreve a tua profecia. Eu viverei uma vida de paz. Olha você declarando em nome de Jesus e ele vem. Ele derrama a paz dele. Avante. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente segue no livro de São Mateus, capítulo 9, como ontem e hoje nós vamos para os versículos de 14 a 17. Escute com seu coração o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, Senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, E assim os dois se conservam. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Você pode ir marcando também a sua Bíblia, Para que você possa visitar e revisitar este texto. Porque a palavra de Deus é assim, é viva e eficaz e se faz nova todos os dias. Mesmo que você e eu lêssemos este evangelho, Hoje, amanhã e depois, ele nunca seria igual. A nossa vida muda todo dia e o Senhor faz novas todas as coisas. Meus amados, Que bom estar aqui junto com você, Na nossa oração profética. Hoje, O Senhor vem colocar no nosso coração, Para aprender mais sobre a vida e a fé, Com a palavra de Deus. Sim, Aqui a gente aprende a viver melhor. Seja bem-vindo a este time, A esta família. Você quer viver melhor, Você quer ser feliz, E ter paz, Que só Jesus dá. Então, vem com a gente na oração profética. E viver melhor é exatamente, Sobre o que Deus quer falar hoje na sua palavra. Eu quero que você preste bastante atenção. No versículo 17, O Senhor diz assim, Também, Não se coloca vinho novo em odres velhos. Senão os odres se arrebentam, E o vinho se derrama, E os odres se perdem. O que é que ele diz? Mas vinho novo se coloca em odres novos, E assim os dois se conservam. Deus quer dizer pra mim e pra você, Que é preciso colocar as coisas no seu lugar. A palavra de hoje é clareza. E a gente ama essa palavra. Pra viver uma vida mais leve, Esteja onde Deus quer que você esteja. Frequente os lugares, Ande com as pessoas que Deus reservou pra você. Não adianta querer viver melhor se o peso daquilo que não é pra você ainda está nas tuas costas. Assim o Senhor fará de você uma mulher nova, Um homem novo, Com novas amizades, Com novos propósitos, Porque se faz novo em Deus. Quando a gente caminha com o Senhor, O novo se faz. Aquilo que antes fazia tanto sentido, E a gente perseguia tanto, Depois que a gente conhece a grandeza de Deus, E o que Ele reservou pra gente, Aquilo perde o sentido, E novas coisas ganham sentido. Hoje o Senhor vem colocar muito forte no meu coração, Que muitas pessoas, Milhares de corações, Tomam posse dessa oração profética, Dessa palavra de hoje e diz, Deus, Era tudo o que eu precisava ouvir hoje. Coisas novas, O Senhor tem pra fazer. Por isso, Põe a mão no teu coraçãozinho agora, E faz essa oração, Pede, Diz a Ele, Meu amado Jesus, Ajuda-me A encontrar nessa vida, Tudo aquilo que te agrada, Pessoas, Lugares, E decisões, Eu te entrego as rédeas da minha vida, Me conduz, Me dá a tua paz, É tudo o que eu preciso, Senhor, Todo o resto vem por acréscimo, Faz, Deus, A tua vontade, E me dá a clareza, Na tua palavra, Pra viver conforme o que tu queres, Em nome de Jesus, Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos, Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Glória a Deus, Vamos deixar o nosso like, Levar Jesus a todos, É tanta gente precisando de nosso Senhor, E é você, Usado como luz, Que leva Jesus, Compartilha também nas tuas redes sociais, Nos teus contatos, De WhatsApp, Levanta essas vidas agora, Se inscreve aqui no canal, Nesse botãozinho vermelho, Embaixo aqui do meu nome, É gratuito, Ativa o sino e todas as notificações, Assim você recebe, Todo esse conteúdo do céu maravilhoso, No teu celular, Gratuitamente, E seja membro aqui do nosso canal no Youtube, E nos ajude a continuar evangelizando, Se você deseja uma transformação concreta, Eficaz na tua vida, Seja aluno na aluno da Academia Exército de Deus, O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, Toma posse dessa graça, E vem com a gente, Lógico, No nosso amado grupo de oração Exército de Deus, Ao vivo, De segunda a sexta-feira, Ao meio-dia e trinta às dezenove horas, Aqui no nosso canal, Um santo e abençoado dia, A paz, Minha amada e meu amado.